O RBD foi enganado no prêmio Lo Nuestro. Eu não acredito. Tava tudo bem, já que ontem, dia 22 de fevereiro, aconteceria em Miami o prêmio Lo Nuestro. Aquela mesma premiação que o RBD já participou alguns anos atrás. Só que diferentemente do passado, dessa vez não ia estar o RBD completo. Claro, já não ia estar o RBD completo se fosse também o grupo completo, que já não estaria completo, porque o Pox não estaria lá, então não estava completo. Mas assim, se tivesse o grupo completo, não estaria completo. Porque os únicos representantes dessa vez seriam Christian e Christopher. E o RBD estava concorrendo a duas categorias. Banda do Ano e Tour do Ano. E eu poderia apostar que o RBD ia vencer uma delas. E eu apostaria errado. Ah, depois eu vou falar sobre isso. Vamos seguir aqui a sequência. E meu, Christian pintou o cabelo de ruivo. Os dois chegaram dando um nome com looks lindos no tapete vermelho. Já aparecendo uma sapatão lindos, maravilhosos. Tudo lindo, tudo perfeito. Só que se a gente estava esperando ver eles ali subir no palco, receber o prêmio, de repente soltar uma fofoca da tour, alguma coisa, dessa expectativa, babado veio logo depois. Sim, eles foram convidados para estar na premiação, porque estavam concorrendo a duas categorias, mas parece, diz que o pinguim atacou de novo. E deu o ingresso errado. Porque, segundo o Christopher, pouco tempo depois deles chegarem ali, eles iam embora porque não tinha mesa para eles poderem curtir a premiação, participar de alguma forma, né? Caso eles ganhassem para subir ali, não tinha mesa. Pois é, a Christopher falou também, depois um pouco mais espilhado, sobre a falta de organização da premiação e que deram ingressos errados para eles. Saí de casa às 4 horas da manhã, cheguei aqui às 6 horas. 250 pessoas ganharam pulseirinha. Muitas não ganharam e quiseram invadir. Tumultou e saí prejudicando quem estava com a pulseirinha e quem não ganhou. Agora ninguém vai entrar e o restart não vai vir. Queremos dizer a todos e agradecer a todos os seguidores, dizer a todos os seguidores a nível mundial, nos duele muito haver venido até Miami e, pois, ao parecer, o prêmio do Nuestro não tinha nossos lugares. Nos duele em nome de RBD, essa bruxa está solta no Rebeldes. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Como é que eles são convidados para uma premiação e não tem a mesa para eles sentarem? A gente são os convidados. Eles foram embora e, claro, que os fãs reclamaram muito. E não foi só em Twitter, não, que levantaram o hashtag e tal, mas em outras redes sociais, no geral, estavam noticiando o ocorrido em diversas páginas e, claro, com os fãs cobrando desculpas da página oficial do prêmio. Para piorar ou para melhorar, não sei. O RBD levou o prêmio de banda do ano. Quem que subiu para receber? Eu não. Os fãs puto na internet mandaram a premiação entregar o prêmio para eles lá na calçada. E a categoria que eu podia jurar que eles iam ganhar, que era a tour do ano, perdeu. Eu pensei que eu fosse ganhar, mas também deixa de esmola para elas. Nada contra a vencedora, mas, gente, meus amores, convenhamos. Qual que foi a tour do ano? Por favor. Por isso que as meninas nem são um trabalho de amamos, se eu, quando eu quiser um prêmio, o meu pai comprava para mim. É isso, falta de respeito com os meninos que estavam empolgados, com os fãs que estavam ansiosos para vê-los subir no palco, né? E receber um prêmio. No fim, que papelão. Foram até Miami para passar por isso. É, mas como Christopher falou, RBD é maior do que tudo isso. RBD! RBD! Bop! Bop!